Bem, e ainda falando de eleições, vocês sabiam que as urnas eletrônicas já estão sendo distribuídas pelos cartórios eleitorais aqui no Estado? 550 urnas, por exemplo, já foram para Chapecó. Estou indo ao vivo para lá, Jovã Petri está chegando e tem as informações para a gente. Fala, Jovã Petri, muito boa noite para você. Obrigado, Márcia. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Exatamente, são 17.830 urnas aqui que serão encaminhadas a todas as zonas eleitorais de Santa Catarina, sendo que 11 mil já foram destinadas. Ou seja, aqui em Chapecó, 550 chegaram nesta quinta-feira e já estão armazenadas aqui no cartório eleitoral. Lembrando que neste primeiro momento chegam apenas os equipamentos, as mídias serão colocadas ou em outra oportunidade e daqui. Até lá, próximo às eleições, elas vão passar por inúmeros testes para garantir a qualidade e também segurança do pleito eleitoral. Nesse sentido também, Márcia, este é o modelo mais novo que chegou aqui em Chapecó, justamente já descartando aquelas mais antigas que vinham sendo utilizadas. Uma informação importante também é quanto à questão dos mesários. Eles começam a ser chamados no mês de setembro, passarão por vários treinamentos para aí sim chegar lá no dia 6 de outubro, capacitados para atender aos eleitores. Então, é um momento importante, um momento em que começa essa movimentação em todo o estado de Santa Catarina e também no Brasil, já se preparando para as eleições de outubro, onde os eleitores vão até as urnas no dia 6 de outubro para escolher prefeitos e também vereadores. Márcia. E Santa Catarina geralmente dá exemplo no processo eleitoral e assim será com certeza mais uma vez. Obrigada, Jovã Petri. Bom fim de semana.